Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de XIX de fevereiro de 1998. Pergunta Pratico meditação, frequento seminários, leio muito sobre espiritualidade, em busca de um estado de não resistência. Mas, se você me perguntar se encontrei a verdadeira paz interior, minha resposta teria que ser não. Por que não a encontrei? O que mais posso fazer? Resposta Você ainda está procurando lá fora e não consegue escapar do modo de busca. Talvez o próximo seminário lhe traga a resposta, talvez aquela nova técnica. Diria a você, não busque a paz, não busque nenhum outro estado além daquele em que você está agora. Do contrário, vai criar um conflito interno e uma resistência inconsciente. Perdoe a si mesmo por não estar em paz. No momento em que você aceitar completamente a sua intranquilidade, ela se transformará em paz. Qualquer coisa que você aceite completamente vai lhe levar até lá, vai levar você até a paz. Esse é o milagre da entrega. Abre colchete Nota da ledora O autor sugere, nesse momento, uma pausa para a reflexão. Fecha colchete Você já deve ter ouvido a frase, abre aspas, dê a outra face, fecha aspas, que um grande mestre da iluminação empregou há dois mil anos. Ele estava tentando transmitir simbolicamente o segredo da não resistência e da não reação. Nessas palavras, como em todas as que proferiu, ele estava preocupado apenas com a nossa realidade interior, não com a conduta externa da nossa vida. Você conhece a história de Banzan? Antes de se tornar um grande mestre zen, ele passou muitos anos perseguindo a iluminação, mas ela o iludia. Então, um dia, enquanto andava pelo mercado, ouviu uma conversa entre um açougueiro e seu freguês. Abre aspas Me dê o melhor pedaço de carne que você tem aí, fecha aspas, disse o freguês. Eu, o açougueiro, respondeu, abre aspas, todo pedaço de carne que tenho é o melhor. Não há nenhum pedaço de carne aqui que não seja o melhor, fecha aspas. Depois de ouvir isso, Banzan se tornou iluminado. Posso ver você esperando uma explicação. Quando aceitamos o que é, todo pedaço de carne, todo momento, é o melhor. Isso é iluminação. Abre colchete Nota da ledora O autor sugere, nesse momento, uma pausa para a reflexão. Fecha colchete A natureza da compaixão Tendo ultrapassado as fronteiras construídas pela mente, você passa a ser como um lago profundo. Sua situação de vida e o que acontece no mundo exterior são a superfície do lago, às vezes calmo, às vezes cheio de ondas por causa do vento, conforme os períodos e as estações. Lá no fundo, porém, o lago é sempre sereno. Você é esse lago por inteiro, não apenas a superfície, e está em contato com a sua própria profundidade, que permanece absolutamente serena. Você não reage a uma mudança ao se apegar mentalmente a qualquer situação. A sua paz interior não depende dela. Você se fixa no ser imutável, eterno, imortal, e não é mais dependente da satisfação ou da felicidade do mundo exterior, das formas constantemente flutuantes. Você pode desfrutá-las, brincar com elas, criar novas formas, apreciar a beleza de todas, mas não tem mais necessidade de se apegar a nenhuma delas. Pergunta Quando você consegue se desprender desse jeito, isso não significa que também se distancia dos outros seres humanos? Resposta Pelo contrário, enquanto você não está consciente do ser, a realidade dos outros seres humanos vai causar uma ilusão, porque você ainda não encontrou a sua realidade. A mente vai gostar ou não da forma deles, não só do corpo, mas também da mente deles. O verdadeiro relacionamento só é possível quando existe uma consciência do ser. A partir do ser, você vai perceber o corpo e a mente da outra pessoa como se fosse uma tela, por trás da qual você pode sentir a verdadeira realidade deles, como você sente a sua. Assim, ao se confrontar com o sofrimento de outra pessoa ou com um comportamento inconsciente, você fica presente e em contato com o ser e, desse modo, é capaz de olhar além da forma e sentir o ser radiante e puro da outra pessoa. No nível do ser, todo sofrimento é visto como uma ilusão, uma consequência da identificação com a forma. Milagres de cura às vezes acontecem através dessa descoberta, através do despertar da consciência do ser nos outros, se estiverem prontos. Pergunta Isso é compaixão? Resposta Sim, a compaixão é a consciência de uma forte ligação entre você e todas as criaturas. Mas existem dois lados da compaixão, dois lados dessa ligação. De um lado, como ainda estamos aqui como um corpo físico, partilhamos a vulnerabilidade e a mortalidade da nossa forma física com todos os outros seres humanos e todos os seres vivos. Na próxima vez que disser, abre aspas, não tenho nada em comum com essa pessoa, fecha aspas, lembre-se de que você tem muitas coisas em comum. Daqui a alguns anos, dois ou setenta, não faz muita diferença, os dois terão corpos apodrecidos, depois serão pó, depois nada restará. Isso é uma percepção humilde e sensata que não deixa muito espaço para o orgulho. Isso é um pensamento negativo? Não, apenas um fato. Por que fechar os olhos para ela? Nesse sentido, há uma completa igualdade entre você e todas as outras criaturas. Uma das poderosas práticas espirituais é meditar profundamente sobre a mortalidade das formas físicas, inclusive a sua. Isso se chama morrer antes que você morra. Vá fundo nisso. A sua forma física está se dissolvendo, é nada. Então surge um momento em que todas as formas mentais ou pensamentos também morrem. Mas você ainda está lá, a presença divina que você é, radiante, completamente consciente. Nada que é real morre de verdade, somente os nomes, as formas e as ilusões. Abre colchete. Nota da ledora. O autor sugere, nesse momento, uma pausa para a reflexão. Fecha colchete. A realização dessa dimensão eterna, a nossa verdadeira natureza, é o outro lado da compaixão. Em um nível mais profundo, podemos reconhecer agora não só a nossa própria imortalidade, mas também a de todas as outras criaturas. No nível da forma, partilhamos a mortalidade e a precariedade da existência. No nível do ser, partilhamos a vida eterna e radiante. Esses são dois aspectos da compaixão. Na compaixão, os sentimentos de tristeza e de alegria, aparentemente opostos, se fundem em um só e se transformam em uma profunda paz interior. Isso é a paz de Deus. É um dos mais nobres sentimentos de que os homens são capazes e possuem um grande poder de cura e transformação. Mas a verdadeira compaixão, como acabei de descrever, ainda é rara. Ter uma profunda empatia pelo sofrimento de um outro ser exige um alto nível de consciência, mas representa apenas um lado da compaixão. A verdadeira compaixão vai além da empatia ou da simpatia. Não acontece até que a tristeza se misture com a alegria. A alegria do ser além da forma. A alegria da vida eterna. Em direção a uma ordem de realidade diferente. Pergunta. Não concordo que o corpo precise morrer. Estou convencido de que podemos obter a imortalidade física. Acreditamos na morte e é por isso que o corpo morre. Resposta. O corpo não morre porque acreditamos na morte. O corpo existe ou, sim, parece porque acreditamos na morte. O corpo e a morte são partes da mesma ilusão criada pelo modo egóico de consciência que não tem percepção da fonte da vida e vê a si mesmo como uma coisa separada e sob constante ameaça. Assim, ele cria a ilusão de que somos um corpo, um veículo físico e sólido que está sob constante ameaça. A ilusão está em percebermos a nós mesmos como um corpo vulnerável que nasce e pouco depois morre. Corpo e morte. Uma ilusão. Um não existe sem o outro. Queremos manter um lado da ilusão e nos livrarmos do outro, mas isso é impossível. Entretanto, você não pode escapar do corpo nem tem de fazer isso. O corpo é uma percepção incrivelmente distorcida da nossa verdadeira natureza. Mas a nossa verdadeira natureza está disfarçada em algum lugar dentro dessa ilusão, não do lado de fora. Portanto, o corpo ainda é o único ponto de acesso a ela. Se você vê um anjo, mas o confunde com uma estátua de pedra, tudo o que você precisa fazer é adaptar a sua visão e olhar mais de perto para a, abre aspas, estátua de pedra, fecha aspas, e não olhar para o outro lado. Você então percebe que aquilo nunca foi uma estátua de pedra. Pergunta. Se a crença na morte cria o corpo, por que um animal tem corpo? Um animal não tem ego e não acredita na morte. Resposta. Mas ele morre, ou parece que morre. Lembre-se de que a nossa percepção do mundo é um reflexo do nosso estado de consciência. Não estamos separados dele e não há um mundo objetivo fora dele. A cada momento, a nossa consciência cria o mundo em que habitamos. Um dos maiores insights que a física moderna teve foi o da unidade entre o observador e o observado, a pessoa que conduz a experiência, a consciência observadora. A pessoa que conduz a experiência, a consciência observadora, não pode ser separada dos fenômenos observados. E uma nova maneira de olhar leva os fenômenos observados a se comportarem de maneira diferente. Se você acredita na separação e na luta pela sobrevivência, vê essa crença refletida à sua volta e as suas percepções acabam sendo governadas pelo medo. Você vive num mundo de morte, lutas, uns atacando e matando os outros. Nada é o que parece ser. O mundo que você criou e vê através da mente pode parecer um lugar bem imperfeito, até mesmo um vale de lágrimas. Mas o que quer que você perceba é somente uma espécie de símbolo, como uma imagem em um sonho. É o jeito pelo qual a sua consciência interpreta e interage com a dança de energia molecular do universo. Essa energia é o material bruto da assim chamada realidade física. Você a vê em termos de corpos e de nascimento e morte, ou como uma luta pela sobrevivência. Existe um número infinito de interpretações diferentes, de mundos completamente diferentes, tudo dependendo do que a consciência percebe. Cada ser é um ponto focal da consciência, e cada ponto focal cria o seu próprio mundo, embora todos esses mundos se interliguem. Existe um mundo humano, um mundo das formigas, um mundo dos golfinhos, etc. Existem impontáveis seres, cuja frequência de consciência é tão diferente da nossa, que provavelmente não temos consciência da existência deles, assim como eles não têm da nossa. Seres altamente conscientes da ligação que mantém com a fonte habitam um mundo que, para nós, pareceria um domínio celeste. Mas, ainda assim, todos os mundos são basicamente um só. No momento em que a consciência humana coletiva tiver se transformado, a natureza e o reino animal irão refletir essa transformação. Aqui está a afirmação da Bíblia de que, no futuro, abre aspas, o leão vai se deitar ao lado da ovelha, fecha aspas. Isso aponta para a possibilidade de um ordenamento da realidade completamente diferente. O mundo tal qual se apresenta para nós é, em grande parte, um reflexo da mente. Sendo o medo uma consequência inevitável da ilusão criada pelo ego, é um mundo dominado pelo medo. Assim como as imagens em um sonho são símbolos dos estados interiores e dos sentimentos, a nossa realidade coletiva é uma expressão simbólica do medo e das pesadas camadas de negatividade até agora acumuladas na psiquia coletiva humana. Não estamos separados do nosso mundo. Então, quando a maioria dos humanos se tornar livre da ilusão egóica, essa mudança interior vai afetar toda a criação. Vamos, literalmente, viver em um novo mundo. É uma mudança na consciência do planeta. O estranho ensinamento budista de que toda árvore e toda folha de grama irão finalmente se tornar iluminadas aponta para a mesma verdade. De acordo com São Paulo, toda a criação está à espera de que os homens obtenham a iluminação. É assim que interpreto suas palavras. Abre aspas. A criação aguarda com impaciência a revelação dos filhos de Deus. Fecha aspas. São Paulo diz que todo o universo vai se redimir através disso ao escrever. Abre aspas. Sabemos com efeito que a criação inteira geme, ainda agora, com as dores do parto. Fecha aspas. O que está nascendo é uma nova consciência e como um reflexo inevitável, um novo mundo. Isso também está relatado no livro das revelações do Novo Testamento. Abre aspas. Vi, então, um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Fecha aspas. Mas não confunda causa e efeito. Nossa primeira tarefa não é buscar a salvação através da criação de um mundo melhor, mas sim despertar da nossa identificação com a forma. Não estamos mais presos a este mundo, a este nível de realidade. Podemos sentir nossas raízes no não-manifesto. E assim estamos livres do apego ao mundo manifesto. Ainda podemos desfrutar os prazeres passageiros deste mundo, mas não somos mais escravos dessas experiências. Não estamos mais em busca de satisfação através de uma gratificação psicológica, através da alimentação do ego. Não temos mais medo de perder alguma coisa. Portanto, não precisamos nos apegar a este mundo. Estamos em contato com algo infinitamente maior do que qualquer prazer, maior do que qualquer coisa manifesta. Em certo sentido, não precisamos mais do mundo, e nem mesmo que ele seja diferente do que é. É neste ponto que você começa a dar uma contribuição real para criar um mundo melhor, uma nova realidade. É neste ponto que você se torna capaz de sentir a verdadeira compaixão e de ajudar os outros. Somente aqueles que transcederam o mundo conseguem criar um mundo melhor. Você deve lembrar que já falamos sobre a dualidade da verdadeira compaixão, que é a percepção de uma ligação tanto com a mortalidade quanto com a imortalidade. Nesse nível profundo, a compaixão se torna um remédio no sentido mais amplo. Nesse estado, a sua influência curativa se baseia não no fazer, mas no ser. Todas as pessoas com quem você mantiver contato serão tocadas pela sua presença e afetadas pela paz que você emana, quer elas estejam ou não conscientes disso. Quando estiver inteiramente presente e as pessoas à sua volta tiverem um comportamento inconsciente, você não vai sentir necessidade de reagir. A sua paz será tão grande e profunda que tudo que não for paz desaparecerá nela, como se nunca tivesse existido. Isso quebra o circo cármico de ação e reação. Os animais, as árvores, as flores vão sentir a sua paz e reagir a ela. Você ensinará através do ser, através da demonstração da paz de Deus. Você passará a ser a, abre aspas, luz do mundo, fecha aspas, uma emanação da pura consciência e assim eliminará a causa do sofrimento. Você eliminará a inconsciência do mundo. Abre colchete. Nota da ledora. O autor sugere, nesse momento, uma pausa para a reflexão. Fecha colchete. Isso não significa que você não possa também ensinar através da ação, por exemplo, ao apontar como se desidentificar da mente, reconhecer padrões inconscientes em alguém, etc. Mas quem você é, será sempre um ensinamento transformador do mundo mais vital e mais poderoso do que o que você disser. E até mais essencial do que o que você fizer. Além disso, reconhecer a primazia do ser e assim trabalhar no nível da causa, não exclui a possibilidade de que a sua compaixão simultaneamente se manifeste no nível da ação e do efeito, ao aliviar o sofrimento, sempre que você o encontrar. Quando alguém faminto lhe pedir pão e você tiver, você vai dar. Mas, ao dar o pão, mesmo que o seu contato seja muito breve, o mais importante será esse momento do ser partilhado, do qual o pão é apenas um símbolo. Uma cura profunda se instala internamente. Nesse momento, não há doador nem receptor. Pergunta. Como podemos criar um mundo melhor sem acabar primeiro com grandes males, como a fome e a violência? Resposta. Todos os males são efeitos da inconsciência. Podemos aliviar os efeitos da inconsciência, mas não podemos eliminá-los, a menos que eliminemos sua causa. A verdadeira transformação acontece no interior, não no exterior. Querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre, mas lembre-se de não se concentrar exclusivamente no exterior. Do contrário, você vai sentir frustração e desespero. Sem uma profunda mudança na consciência humana, o sofrimento é um buraco sem fundo. Portanto, não permita que a sua compaixão se torne unilateral. A empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos. Permita que a sua paz inunde tudo o que você fizer e estará atuando sobre o efeito e a causa ao mesmo tempo. Se quiser impedir que os seres humanos destruam uns aos outros e acabem com o planeta, lembre-se de que, assim como não consegue combater a escuridão, você também não pode combater a inconsciência. Se tentar fazer isso, a oposição polar vai se tornar fortalecida e mais profundamente arraigada. Você vai se identificar com uma das polaridades, vai criar um abre aspas inimigo, fecha aspas e será conduzido ao seu eu interior inconsciente. Eleve a consciência ao disseminar a informação ou melhor, pratique a resistência passiva, mas tenha a certeza de que você não carrega nenhuma resistência interior, nenhum ódio, nenhuma negatividade. Abre aspas Ame os seus inimigos, fecha aspas disse Jesus, o que obviamente significa não tenha inimigos. Uma vez que você se envolva em atuar no nível do efeito, é muito fácil se perder dentro dele. Fique alerta e muito, muito presente. A causa tem de permanecer o seu foco inicial, o ensinamento da iluminação, o seu propósito principal e a paz, o seu mais precioso presente para o mundo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.